Hoje é Natal, a maioria das pessoas está em casa e ontem, em plano domingão, o comércio viveu a correria de sempre. A repórter Kelly Moraes foi tentar comprar um presentinho de última hora e até tentou filar um cachorrão, mas parece que não deu muito certo para ela não, vamos ver. Quem comprou, comprou e quem não comprou... Está correndo atrás para comprar também, porque graças a Deus o movimento é muito bom, brasileiro é daquela maneira de deixar para a última hora e por isso tem essa correria aí, está acima até do esperado que a gente imaginava. É, e pela quantidade de sacolas, tudo certo. Ou será que falta alguma coisa? Ainda faltam mais dois presentes e o mercado que eu tenho que fazer ainda. Ainda o mercado? Sim, sim. Está com coragem? É, coragem eu não estou, mas a mulher manda, né? Ah, mas não tem jeito mesmo, sempre é assim. Mas ontem eu comprei sete presentes, agora estou buscando mais um. Ainda bem que deu tempo, né? Hoje deu. Imagina se você ficasse sem? Nossa, ia ficar bem triste. E depois de tanta correria, ah, nada melhor do que um lanchinho, né? Bom, eu vou sentar aqui porque parece que está gostoso. Está bom, hein? Bom mesmo. Depois das compras, nada melhor do que um lanche, né? Lanchinho, né? Mas não vai nem oferecer mesmo, né? Ah, eu estou com muita fome, não vai dar não, né? Não ofereceu mesmo, gente. E depois de comer o lanche, bora para a correria de novo, né? Aí nós encontramos aqueles, ó, que ajudam a esposa segurando as compras, né? É, é verdade. Está pesado aí? Está pesado. Mas pelo jeito tem outra mão, então cabe bastante coisa ainda. Cabe, cabe um pouquinho, cabe ainda. Ele achou para comprar as coisas na última hora? Na última hora. Não é falta de tempo, não tem tempo. E se por acaso comprou ou ganhou algo que não deu certo, calma que tem jeito. Se precisar trocar agora, é a partir de quarta-feira, né? Porque segunda fechada, terça recesso do comércio, só a partir de quarta-feira que fazem troca. É, 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 é. Obrigado.